As crianças têm uma coisa importante pra te falar. A gente conversou pra caramba lá em cima. E a gente resolveu falar com você. É, pai. A gente sacou que você tava muito triste. A gente não achou certo. A gente que te ama tanto, te causou tanto problema. Aí a gente veio pedir desculpas. Nós quatro, mais o vô. E dizer que a gente não vai mais melar seu casamento com a Bruna. Nem botar pimenta no café. Formiga na comida. É isso. É isso, pai. Pode ficar noivo. Pode casar. Ah. Desculpa eu ter gritado com você, tá? Oh, meus filhos. Mas... É um alívio muito grande. Vocês... Vocês não imaginam a alegria que vocês estão me dando. Eu... Eu tava aqui tão agoniado que eu... Minha filha, você tá agindo como uma mocinha. Obrigado. Vem dar um abraço pro pai. Vem, filho. Vem, vocês também. Vem aqui, vem aqui. Vem. Vem, meus amores. Vai dar tudo certo. Vocês vão ver, vai dar tudo certo, viu? Vocês vão ver que a Bruna não é tão terrível assim quanto vocês imaginam. É só uma questão de boa vontade de ambas as partes. Pensem numa coisa. A Bruna nunca foi mãe, então é natural que ela se atrapalhe um pouco, que ela seja um pouco desajeitada e... E quanto tempo tudo vai se ajeitar. Tá. Vocês vão ver. Bom, não é mesmo, seu padre? É. Não adianta sofrer antes do tempo, não é? Então. É isso. Deixa... Deixa a Bruna saber dessa novidade, ela vai ficar muito feliz e vai começar a tratar vocês de um jeito diferente. Viu? Vocês vão ver meus filhos, meus filhos, vocês não imaginam o peso que vocês tiraram de mim, meus amores. Pronto. E aí, Sarrafo e a Sema aí chegando? Será que eles descobriram alguma coisa? E aí, Sarrafo? Fala logo! Novidade quentíssima, pessoal. Adivinha o que o agente de operações ultra-secretas aqui descobriu sobre o espião? Não. Hum? Aqui não. O espião pode estar aqui por perto. Tem que ser na gruta. Unidos! Unidos! Unidos, quatro mar! Meus filhos não iam mudar de atitude assim de uma hora pra outra. Eu tenho certeza que foi por influência sua, Madalena. Eu nem sei como te agradecer. Você já reparou como eu falo isso toda hora? Eu te devo muito. Eu te devo muito. Tantas coisas. Ah, o que é isso? Não é, não é o que você tá imaginando. Eu só dei um empurrãozinho, falei umas coisas que eu pensava. Mas a decisão foi das crianças mesmo. E o meu pai deve ter sido o mais rebelde de todos. Eu devo perceber. Você acha que eu posso mesmo ficar mais tranquilo? Eu acho que as crianças te adoram. Elas estão dispostas a dar uma triágua pra você, uma triágua pra Bruna. É incrível o teu jeito de lidar com os meus filhos. Teu bom senso. Teu carinho. Eu acertei desde o começo quando eu disse que você era uma espécie de fada que tinha caído e nova esperança. Quem sabe? Fadas são imprevisíveis. Podem sumir a qualquer momento. Assim como eu. Você... Você é uma mulher fantástica. Meus filhos e meu pai perceberam isso muito antes de mim. Será que afinal eles não estão com a razão? Será que não é mesmo com você que eu devia me casar? Você sabe que... Se isso fosse possível... Você se casaria comigo, Madalena?